Quer ficar morando mais vó? Não? Mas veja quando tu vai vir na Paraíba Ou tu vai ficar sem querer vir na Paraíba? Tu vai vir mais não? Na casa de vó mais não? Nossa Porque aqui tem muito besouro Não, aqui não tem besouro E lá tem jumento e fedorinho Oi Mas aqui Mas não é por causa disso que a Paraíba seja ruim não E a casa de vó é ruim? Uma parte é A Bibi E é Mas a Bibi fala o que é contigo? Ontem a senhorita não viu o computador que ela botou ali em cima que eu ia brincar Até o coelhinho É muito chato isso Da raiva É E dá um branco na cabeça Aí por isso você vai abandonar a casa de vovó Abandonar não, né? Tem pessoas bonitas nessa casinha Tem o que? Tem pessoas morando nessa casinha Quem? Pessoas boas? Bibi não é uma pessoa boa Hum Com Eu sei se é ruim Quem mais? Tia Núbia Que faz comezinho pra você Ela nunca fez uma comezinha Mas o que, rapaz? Eu vou deixar a tia Núbia escutar isso E o tio Gegê? Eu Leio Tu tá emitindo, Vi E o tio Gegê? Carrega tudo de moto Não vai deixar nem saudade pro gatinho Ele é muito Ele é pequenininho Sim, aí resolveu um dia eu vou ir na sua casa, né? E quando você estiver um pouquinho melhor Hum E conseguir muito dinheiro e ficar bem rica Aí é Você só quer ir lá se eu estiver bem rica, né? Com muito dinheiro Só por isso não Pra você conhecer um pouco minha casa Hum E a gente ainda era muito legal Você tinha que ir com a gente lá em Calfeu Aí é Tá me cheirando mal Hum Você não devia ter feito um pouquinho? O que? É Já vou gravar tudo, minha É, bonitinha Ó, tá de culpa assim eu gravando, eita E agora? Tá Sai! Não Nossa, Dara, não Em cima de vovó Não Ui, caiu Cuidado, mulher Mulher, tu vai deixar isso gravado aí, é? É Como foi que tu fez? Eita Ah, tá Ei! Ei! Aí tu vai ter um lugarzinho lá pra vovó dormir também? Aqui eu dou um lugarzinho a tua Eu comprei colchão pra tu dormir Colchão Sim E lá vai ter um lugarzinho? É um sofá É um sofá que você levou Ah, é? A bebê não vai, a bebê não vai Só você Mas você anda mais bebê também O bebê fica chorando se a mamãe for só A bebê é muito chata Deixa ela chorando Ela me deixa chorando Deixa ela chorando É nada Como tu tirasse uma foto Eu tirei uma foto com tu debaixo do sovaco de bebê Hein? Tu tava se protegendo dela que não tinha mais ninguém Eu não estou mais com mim Tu sou o quê? O quê? Eu sou uma onça Nossa Eita Ai, bicho Sou um Eita Vê, nossa Ai Ai minuini